O que é o Anderson Aquino? O que é o Anderson Aquino? O Raphinha pela posse de bola, perdeu para o Raphinha, olha o Curitiba chegando com perigo, Patrick Alcanhar, Leonardo, se aproxima da grande área, plantou o drible, foi para o show, o Arthur não marcou nada mais uma vez, boa roubada de bola, olha o chute de longe! Para a boa defesa do Fernando Henrique! Olha, os sete minutos desse primeiro tempo, o Curitiba chega com perigo de novo, olha como a bola quica, antes de chegar no goleiro do Ceará, Fernando Henrique teve dificuldades para fazer a defesa. Olha o Vicente, cruzamento, o goleiro Edson Bastos não saiu, defesa atirou, sobra o chute de longe, pegando muito mal na bola, jogando longe o Michel, número 5 do Ceará. Olha a cara do Wagner Mancini, tá vendo o Curitiba no ataque, o Wagner Mancini, com aquele calcanhar é bom, Anderson Aquino, bateu cruzado, bola para fora, olha o Curitiba chegando com muito perigo também. Esporte Vê, o canal campeão. Olha ali a presença do Washington dentro da área, cobrança de pé de vinho por cima da barreira, por cima do gol também. Contativa do Diego Macedo, foi ele quem cobrou, mas jogou para fora. Esporte Vê, o canal campeão. E é gol do Olse Caldas, Renteria empatando. Olha a chegada do Curitiba, Rafinha chegou, dominou, boa jogada, tentou o chute cruzado, a bola passa na frente de todo mundo. E ele ficou pedindo desvio, vamos rever o lance para tirar dúvida, a bola desviou mesmo. O Ceará perdeu três jogos, perdeu a imensibilidade no estadual, perdeu três jogos diferentes do Coxa. Olha o cruzamento é bom, Anderson Aquino dominou, claro, e outra para a esquerda, bateu o Fernando Henrique. Olha o Fernando Henrique de novo, deu um soco na bola, conseguiu aliviar o perigo, quase, quase o Curitiba faz o primeiro gol do jogo. 44 do primeiro tempo, olha a repetição da grande jogada do Anderson Aquino. Entrou no lugar do Yarley, o Yarley é aquele mesmo, que jogou no Inter, foi campeão mundial da Caça Libertadores da América pelo Inter do Yarley. Sai nesse segundo tempo a entrada do Oswaldo. Olha o Vicente, tocando de primeira, abrindo o jogo na esquerda. O Ceará chega a cumprir o perigo pela primeira vez, o cruzamento, o Ashuton pegou o mar. Cobrança de falta, a bola vai direto, Edson Vastos pegou. O Vicente, inclusive, é um dos artilheiros, já foi três gols do Curitiba na Copa do Brasil. Juntou olha só aquele que perdeu dois chances, tá aí o olha só aquele, né? Perdeu duas chances, veio o primeiro campo. Ele vai com a bola de virada, tocou para o Rafinha, pé direito, bateu no canto, agora vai para fora. Outra boa oportunidade que tem o Curitiba, com o Rafinha tendo chance de come lá, de frente para o gol. Praticamente na meia lua, ele bateu para fora, entrou o Fredo. É, o time do Curitiba, quando tem, consegue articular com o jogado. Segura ainda com o Rafinha, levou vantagem, botou na frente, levantou na área. Acesso do gol, Fernando Henrique, defendeu. Tocina vai apoiando, mais uma vez, o presidente Vargas. Oswaldo. Diego Macedo. Tocanás atrás, olha o Michel chegando. Tocanrolada, Marcelo de braço. Tempo do gol, jogou para fora. Espeto veio, tá aí o cano. De novo a jogada, não tinta de muito não, hein. Valdo e Cacho, a ação de Cacho, tinta de ser legal. Tocaná organizar mais um ataque do Curitiba. Geraldo passa por ele. Bola para o Angolano, está o Geraldo. Se mandando, não traga na grandeada. Romulo. Leonardo faz o domínio. Aí, esperou demais o Leonardo. Mas assim, tocou para o Rafinha, o lance é bom. Romulo. E o Geraldo, ele acessa o gol, bateu pressado. E fica com o gol, perdendo o Henrique. Só que, sorte do Ceará e falta de sorte do Curitiba. A bola foi longa demais. Vamos ao Leonardo. Tocaná do Geraldo. Tocaná jogado individual, levou o Fantástico, o lance foi pela frente. E o Leonardo, volta para o Curitiba, chegou o chute no canto esquerdo. O Fernando Henrique pegou. Que grande defesa do goleiro Fernando Henrique. Salvando o que seria o primeiro gol. Que chute bonito no canto esquerdo do Leonardo. Defesa espetacular do Fernando Henrique. É a presença do Cacho do Ceará nesse segundo tempo para o cruzamento. Bola, desfiado na primeira trave. Toca de cabeça, pé aberto lá na direita. Está valendo. Condição legal, cruzamento de mão. Passar o Lucas, subicabeça, perdeu. Era a chance do Ceará, subiu sozinho. Cabeciou para fora. De novo, né? O cruzamento foi na medida, hein? André Lofredo, no segundo tempo, ganha muita emoção. Muita emoção. O Ceará jogando na base da vontade, empurrado pelo seu torcedor. Barreira protege o canto esquerdo. O Edson Bastos vai para o outro canto. Marcelo de Castro, pé direito, bateu no canto. Edson Bastos foi lá e pegou. Ele bateu no canto onde estava a barreira. Está aí a repetição. Tchaco. É, estamos 37 lá também, hein? No segundo tempo. Olha só, Curitiba chegando com o perigo. Leandro Domizete bate, pegou o pé direito. Fernando Henrique no canto, pegou. Jogada individual, ele veio com a bola dominada. Até chegar, olhar para o gol e bater. Arriscou no canto. Agora ainda fica na frente com o Fernando Henrique. E ele consegue uma boa defesa. Sai para o jogo. Ele com o Rafinha. Se atrapalhou. Mesmo assim, deu certo no lance. O Rafinha ficou na frente. Olha o Tchaco. Boa bola para o Leogardo. Pé esquerdo, bateu de primeira, jogou para fora. O Jonas para não dar o último ataque para o Ceará. O Ceará, aliás, o Curitiba já recuperou. O jogo está encerrado. O Ceará acabou não conseguindo forçar nas minhas finais para o Gustavo. E olha, encerrou antes dos 48. Com 47 e meio, o Leandro Pedro Voada já apitou o final do jogo.